A situação deplorável, do futebol piauiense, nos últimos dias circularam imagens, da coletiva de imprensa de Rogério Ceni, após o jogo contra o Evo do Piauí, válido pela Copa do Nordeste, Rogério estava sentado em uma, mesa de bar, que por sinal, ainda estava suja, em um lugar improvisado no Albertão, o estádio recebeu várias críticas, dos torcedores de fora, em relação, ao gramado e a própria estrutura do local, os times piauienses passaram por diversas, crises nos últimos 10 anos, crises na diretoria e na parte financeira, não vemos mais tanto público nos estádios, e por causa de sua má estrutura, não recebe mais tanta população, sinal de falta de investimento no esporte por, parte do próprio governo do Piauí, obrigado por assistir.